E um Vectra com dois ocupantes capotou na madrugada deste domingo, pouco depois das 4 horas, no quilômetro 58 da IRS 453, pouco antes do trevo de Vesfalha. O condutor e uma caroneira, ambos de 23 anos, deslocavam no sentido Teutônia-Vesfalha quando teriam executado ou escutado um estouro e o motorista teria perdido o controle do carro em uma curva. O pelotão rodoviário da Brigada Militar e os bombeiros de Teutônia foram acionados para socorro. Os dois ocupantes do carro foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital Ouro Branco com ferimentos leves. Legenda Adriana Zanotto